Tavares, gravações oficial Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Mas se quiser posso ser seu piloto Caprichoso, cuidadoso, amoroso Um bom moço, estudioso, adecioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Escuteiro, sem receio, se precisar Perigoso, faz o curso Serve a mesma vez ao seu corpo todo Pra cerveja depois te beijo de novo Joga no seu jogo Oh meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe encontre aqui tem medo Se for pra ser acho que demorou Vai! Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Mas se quiser posso ser seu piloto Caprichoso, cuidadoso, amoroso Um bom moço, estudioso, adecioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Companheiro, verdadeiro, escuteiro Sem receio, se precisar Perigoso, faz o almoço Serve a mesma vez ao seu corpo todo Traz cerveja depois te beijo de novo Joga no seu jogo Jogando seu jogo O meu amor O meu amor O meu amor Oi! Isso é pegada de vaqueiro Na sua cintura o desenho do mar Nas ondas do corpo pra me afogar Meu barco navega pra você dançar Balança comigo aqui Segura essa barra que gosta de mim Prefere uma vida mais particular Mas não dá Mas dá pra tentar Você é meu alicerce Já me conhece Então não me deixa cair Me bota no colo Leva pra longe Se ninguém possa te sentir Você é meu alicerce Já me conhece Então não me deixa cair Me bota no colo Leva pra longe Se ninguém possa te sentir Baby Vento na sua cama pra sonhar Não é pra você me deixar dormir Não deixe esse momento passar, baby Eu tava esperando por ti Vento na sua cama pra sonhar Não é pra você me deixar dormir Não deixe esse momento passar, baby Eu tava esperando por ti A tua cintura tem o mar A tua cintura tem o mar Pra eu me afogar A tua cintura tem o mar A tua cintura tem o mar Pra eu me afogar Joga lá em cima Segura pra mim, João Essa música tem uma história Como toda boa canção Como todo bom apaixonado Eu fiz essa pra minha esposa Eu morava assim Num lugar igual a Peneda Assim Tinha um rio Ela longe da capital E um certo dia Ela mandou uma mensagem assim Vem, vem aqui pro Recife E aí, vô Ah, eu falei, eu vou Eu tô pronto No dia que eu fui conhecer ela Eu deixei ela bem no cantinho do palco Assim Toda música que eu cantava Eu olhava pra trás E na minha cabeça eu só pensava assim Daqui a pouco eu lhe pego De hoje você não me escapa Da nada Eu já tinha tomado pra mais de Cinquenta e dois fora Mas nesse dia deu certo Quando chegou na hora boa Ela pegou e falou bem assim E agora? Eu vou pra onde? Eu agora você vai conhecer A parte daquela música Que diz assim, ó Isso é pegada de vaqueiro E hoje a gente tá do jeito que tá Hoje eu posso cantar com alegria, não é não? Na cintura dela tem a tatuagem de um mar E foi daquela linha que eu comecei a escrever as outras E ficou essa canção assim pra vocês, ó Vai! Na tua cintura o desenho do mar Nas ondas do corpo pra me afogar Meu barco navega pra você dançar Balança comigo aqui Segura essa barra, quem gosta de mim Prefere uma vida mais particular Vai! 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 Você é meu alicerce Já me conhece Então não me deixa cair Me bota no colo Levo pra longe A gente ninguém possa te sentir Você é meu alicerce E é difícil Me bota no colo Levo pra longe A gente ninguém possa te sentir Vai! Vai! Lito na sua cama pra sonhar Não é pra você me deixar dormir Não, não deixe esse momento passar Eu estava esperando por ti Na tua cintura tem o mar Na tua cintura tem o mar Pra eu me afogar Na tua cintura tem o mar Na tua cintura tem o mar Pra eu me afogar Quem gostou dá um gritão É rapaz Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro Comigo assim ó Ela chegou mudando tudo Colorei o meu mundo O meu preto e branco Agora tem a coisa muito só Ela tem o que eu procurava Agora não falta nada E a posição toda noitada Com a vida e vindo A gente juntou e ficou tudo bem melhor Combinação preferida A gente foi só bom de pó A gente é ouro Jesus Respeita Vem, vem, vem Lá sou o vaqueiro Prendeu meu coração Igual que tem o cabelo Você é chuva Nascer no meu sertão Não te largo não Não te largo mais não Lá sou o vaqueiro Prendeu meu coração Igual que tem o cabelo Você é chuva Nascer no meu sertão Não te largo não Não te largo mais não Faz barulho Prendeu A gente juntou e ficou tudo bem melhor Combinação perfeita Tipo sanfone e forró A gente é ouro Tesouro Respeita Vai, lá sou o vaqueiro Prendeu meu coração Igual que tem o cabelo Você é chuva Nascer no meu sertão Não te largo não Não te largo mais não Lá sou o vaqueiro Prendeu meu coração Igual que tem o cabelo Você é chuva Nascer no meu sertão Não te largo não Não te largo não Não te largo não Não te largo não Isso é pegada de vaqueiro Pressão menino Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Se ama e fique perto Não deixe esfriar nossa cama Não deixe pra chegar quando resta a saudade Se tirar o que não der mais vontade Eu respeito Mas não volto atrás Essa dona da razão Virando tanto faz Virando tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem foi prioridade Um dia no meu coração Vai! Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Virar a opção E quem foi prioridade Um dia no meu coração Eu respeito Mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando tanto faz Eu respeito Mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando tanto faz Apaixona Coração Não deixe pra chegar Quando resta a saudade Se tirar o que não der mais vontade Eu respeito Mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando tanto faz Virando tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço O vento faz o cheiro O gosto dos lábios Virar a opção Quem foi prioridade Um dia no meu coração Pai! Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Virar a opção De quem foi prioridade Um dia no meu coração Eu respeito Mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando tanto faz Eu respeito Mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando tanto faz Oh, canção Isso é pegada de vaquinha Quem gostou dá um gritão aí, velho Que o carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado Carro de apaixonado não pode ficar sem som Quem não souber dançar Quem não souber dançar far que nem eu Se balança, só não pode ficar parado, menino Oi, joga lá em cima Joga lá em cima eu quero ver Chama a gata pra dançar Carro de apaixonado Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e liguei o som Quando a galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som E o carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som Faz barulho, faz barulho, menino Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando e mandou desligar o som Todo calçadão já tava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão Tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter um som Toda organização em nome do top é vento Estapa, joia e produção Fim de semana Fim de semana Fim de semana Festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei uma van, comprei a passagem cara Pra poder pagar o frete e salvar o da cachaça Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir Ela até cai no chão Ai que delícia o verão Eu quero me divertir Vamos embora galera Ai que delícia o verão Ai que delícia o verão Joga lá em cima do clima e grita Uou, 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 uou Isso é penino Isso é pegada de roteiro Neto divulgações Neto, gravações Divulgações Gravando tudo Daqui a pouco meu professor tá cinto Joga lá Vai, 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 vai Passei de nave Ela me viu Aqui em Penedor Me ramando um beco Um pouco distante Me satisfaz Da onda do Vai, vai Passei de nave Ela me viu Na roa da água Portando fuzil Me mamando um beco Me satisfaz Se controla a vida Vem por cima Na pressão Cê toma Toma, vai Toma, toma Toma, toma Se controla a vida Vem por cima Na pressão Cê toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Se controla a vida Vem por cima Oi Isso é pegada de vaqueiro Acompanha o balanço Pro lado Pro outro Bebê Passei de nave Ela me viu Na roa da água Portando fuzil Me ramando um beco Um pouco distante Me satisfaz Da onda do Vai, vai Passei de nave Ela me viu Na SW4 2024 Um pouco distante Me satisfaz Joga lá em cima Tito Toma, toma Se controla a vida Vem por cima Na pressão Cê toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Bora, bora Toma um copo d'água aí Tá ok Tu é gostosa Então joga Tu não Vem que vem Outra vez Eu tava querendo viver Então Joga lá Toma, pega lá De baqueu Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Bola aí Pesa aí Hoje a noite é de fazer Mas o que quiser fazer Pode até subvenecer Um papinho Faz assim Bebê Bebê Que hoje eu tô passinho Vem que tá feliz Joga lá em cima Toma, toma Isso é pegada Para Rodrigo Quem não souber dançar Mas que nem eu Se balança Só não pode ficar parado Tá ok Tu é gostosa Então joga Tu não Vem que vem Outra vez Samaria De biquíni Tá maior pressão Eu tava querendo viver Eu quero Vai Toma, toma, toma Toma, toma Toma pegada De baqueiro Toma, toma 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 Eu não quero mais Essa vida de farra Tô precisando de tempo Não, não Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Vamos simbora, rapaz Oi Simbora, simbora Isso é pegada de baqueiro Pois obrigado, tudo já se vê Vem Cô Você vai perceber que eu lutei pra skate Que era o meu lado, eu sei Minha fama não é boa, o povo Me chama de meio chafado Mas eu E quando você vai perceber que eu lutei pra skate Que era o meu lado Minha fama não é boa, o povo Me chama de meio chafado Só quem tá prestando E eu tenho com ele Joga a mão em cima Tô precisando de tempo Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de tempo Não, não Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Joga a mãozinha pro lado Pro outro E balança Vai Oi A gente tá De frente E quando você vai perceber que eu lutei pra skate Que era o meu lado Que a minha fama não é boa, o povo me chama de meio chafado Mas eu Eu não quero mais Essa vida de pá E quando você vai perceber que eu lutei pra skate Que era o meu lado Que minha fama não é boa, o povo me chama de meio chafado Mas eu Eu já não quero mais Essa vida de pá Tô precisando de tempo Não, não Vê Só quem tá prestando Não, não Só quem tá prestando Você Eu só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de tempo Não, não Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver O nome dele é Nilson Sacks Muito obrigado por nos ETV Perdedor Vai, vai Isso é merada Merada de vazio Quem tá solteiro aí Isso é merada Pegada de vaqueiro Quem sabe venha assim comigo Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô aqui Responde essa mensagem Joga a mocinha em cima No tema Seu chão Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente Do quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer Pois sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Joga a mocinha em cima No crime Grita Vamos se marapendendo Rapaz Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já Já rodei a cidade Mas você insiste esconder Responde essa mensagem Hoje é dia de procurar aquela pessoa lá Você tá ligado? Vai, vai, vai Do nada cê me liga pra fazer Aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente Do quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer Isso é pegada de laqueiro O nome dele é Jeovane Samponeiro Que se apresenta Empedido na laguna Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Isso é pegada de laqueiro Quem sabe vem a senhora Levanta cedo pra labuta Que eu tô conto Eu tenho a senhora pra correr Em todo lugar da habilidade A disciplina Dois saibam O que mãe me deu em ferro E você não me prepara O Japão Joga lá em cima Sai Tudo Jogão Segunda-feira Com certeza eu tô por cá Peço um barro Chega Levanta E gostar De comer Água Tá em casa Me espera Olha que eu vou Eu vou Rola na vaquejada Segunda-feira Com certeza eu tô por cá O pessoal E a galera De marra E gostar Vem Olha que eu tô perdido Na torrada E uma morena Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume É minha sina É a força Na natureza E a bonita Pra queza Do zagueiro Neste mundo É minha sina É a força Quero ouvir o gritão Na morena Bonita Dessa festa Olha que o pessoal E a galera De marra E gostar De comer Água Tá em casa Me espera Eu vou Eu vou Rola na vaquejada Segunda-feira Com certeza eu tô por cá Olha que aqui Peredo A galera De marra De gostar Pra quem é guerreiro Pra quem vai pra batalha Todo santo dia Quem tem fé Diz-me a senhora Levanta cedo Pra lá Puta Que eu tô pronto Eu tenho a senha Pra correr E todo A vontade A disciplina Dos sermão Que mãe me deu Só quem tá feliz Segunda-feira Com certeza eu tô por cá E gostar De comer água Tá em casa Me esperar Eu vou Eu vou Rola na vaquejada Segunda-feira Dessa vez Eu tô por cá Mas o pessoal E a galera De marra Tá aqui perdendo Quem tá comigo Joga a mão Joga a mão Em cima Na palma Da mão Eu quero ser um velho Que nem vovô E viver por amor A vaquejada Já deixa a minha senha Preparada Que eu vou Botar na boiada Do jeito que ele ensinou Vai Sapato Sapato E a escola Já deixa a minha senha Preparada Que eu vou Botar na boiada E vou fazer Que nem vovô Pra quem gosta De vaquejada É o Mago Safoneiro Se é pegada De vaquejada O João Como está na voz Como lá Quero ver Vou enrolar No chão Do caminhão Você vem Rodar comigo Falando Beijo Seus braços Eu vou Sorrindo Larga tudo E vem E viver Essa vida Que eu vivo Falando Beijo Seus braços Alguém Alguém Quer seu pé Igual vovô Joga lá em cima Vem comigo Aê Quero ser Oi Deixa a minha senha Preparada Do jeito que ele ensinou Deixa a minha senha Bora Bora Isso é pegada De vaqueiros O João Como está na voz Neto Divulgações Travando tudo Isso é pegada De vaqueiros Isso é pegada De vaqueiros O João Como está na voz Alguém me fez O Deus acredita Que existe amor No meu coração Pisou Pisou E é por isso Que eu estou assim Vem Sem enxergar O sentimento Que você está sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não estou pronto Pra me arriscar Quem sabe canta vai Mesmo que prometa Me amar Mesmo que prometa Me cuidar A minha mente Acha que só quer Me usar Eu não estou Eu não estou duvidando De você Mas se for amor Vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer Você já existe amor Se for pra dar certo Você já existe amor Se for pra dar certo Se for pra dar certo Se for pra dar certo Você já existe amor E no meu coração Pisou Pisou E é por isso Que eu estou assim Eu estou sem enxergar O sentimento Que você está sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não estou pronto Pra me arriscar Simbora aprendendo É Ou mesmo que A minha mente A minha mente Acha que só quer Me usar Eu não estou Eu não estou duvidando De você Mas se for Amor Vai entender Se for pra dar certo O tempo vai dizer O que é Você já existe amor É Mas se for amor Você vai esperar O meu coração Dourar Se for pra dar certo Mas se for amor Você vai esperar O meu coração Dourar Vai te amar Vai 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 Pra te amar Pra te amar Pra te amar Pros corações apaixonados Pra dançar colada A gente Gala É É É É É É É Ele só quer te tirar de tempo E Não tá nem aí Proque tu tem No coração Baby Eu não tô na De brincade Sentimento Tu já sabe Muito bem Que eu tô Na intenção Quero te levar pra um dia lá no centro Vamos pra Penezo tomar caldo e letrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só preciso de um momento na sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E nunca deixou de pensar em mim Quantos desencontram-os na cama Com outros pensando na gente Com outros pelotos, larga tudo e vem A gente ainda pode ser feliz de novo Basta ela aceitar o que é Se você topa hoje Vida na minha baqueira E resista no seu par Vete o bloco Dá um fora Vai expulsando ele logo no coração Se você topa hoje Vida na minha baqueira E resista no seu par Vete o bloco Vou dar um fora Vai expulsando ele logo no coração Expulsa o vacilão do coração Isso é pegar na minha baqueira O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim São tantos desencontros na cama Com outros pensando na gente Que todos pelotos, larga tudo e vem A gente ainda pode ser feliz de novo E aí, se você topa hoje Se você topa hoje Vida na minha baqueira Me apresenta pro seu par Vete o bloco Dá um fora E vai expulsando ele logo no coração Se você topa hoje Vida na minha baqueira Me apresenta pro seu par Comete o bloco E dá um fora Vai expulsando ele logo no coração Edsona na guitarra Isso é pegar na minha baqueira Vamos embora, Penedo, rapaz Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Que me torta as costas E dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite O meu coração acelera Eu vou no lado da cama Eu ligo a televisão Olho os meus olhos no espelho Eu olho o telefone Na minha mão Mãozinho em cima Pro lado Pro outro balança Rapaz Tá bonito demais Rapaz Isso é pegada de baqueiro Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava Essa próxima idade não dava Eu me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Me dedico a linda história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Encontrei tantos segredos Que já não eram só meus Em mais de um réu de ar Meu amor Que nunca me pertenceu Entre palavras não de paz Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga O tempo nunca passou Eu quero ouvir E quando chega a noite O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu pulo ao lado da cama Eu ligo a televisão Olha os meus olhos espelho E o telefone na minha mão Apaixona o coração Isso é a pegada de vaqueiro Isso é a pegada de vaqueiro E você disse adeus Pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais O meu coração Tô bebendo e pensando em você Só quem tá bebendo Levanta o copo aí Tô bebendo garrafa Olhando no mar Sentindo saudade de você Eu tô sem você Eu tô sem você Eu te vendo online Você não responde As minhas mensagens Eu tô sem você Eu tô com saudade Vem me fazer para me beber Pra quem tá apaixonado Rapaz, eu nunca tinha ouvido Tanto foco na minha frente Se acredita Só que eu lembro O que você disse adeus Pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção E tá machucado demais O meu coração Tô bebendo e pensando em você Eu quero ouvir vocês Bem alto aí Tô virando garrafa Orando no bar Sentindo saudade de você Você, 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 você Eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Você, você, você Eu tô com saudade Vem me fazer para me beber Até o Gordi chegar Vocês tem que tá no grau Tá bom? Assim comigo, ó São dois corações Escondo o sentimento Me dando um sorriso Não quero seu amor Me dê só um momento É disso que eu preciso É só E quebra esse gelo Que tem dentro do seu coração Meu bem Só, só liga me chamando Me dizendo que essa noite tem Meu bem Só, só liga me chamando Me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando Me dizendo que essa noite tem Muita pretensão Nós dois, seu colchão Bagunça e seu vaqueiro Para, Paulinho É uma alucinação Você faz, eu acho bom Até parece que eu tô vivendo O sonho é só Só você vir aqui me acompanhar Quebra esse gelo Que tem dentro do seu coração Meu bem Só, só liga me chamando Me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando Me dizendo que essa noite tem Só, só liga me chamando Me dizendo que essa noite tem Uma lágrima caiu No travesseiro eu senti De repente um vazio Levantei Quando olhei Em frente à porta era você Quase não acreditei Você volta E volta E volta, amor Olha a sua volta Todo está No mesmo lugar E eu aqui E eu Eu continuo Eu continuo Só você Só você Entre amor Os corações apaixonados E sejam homens E desejo de menina rapaz Canta assim, ó Eu contei estrelas do céu Fui ver o mar e o sol nascer Esperando por você Tudo o que eu mais queria Era de volta ao seu amor E você voltou Só quem sabe vai cantar comigo assim, ó Vai, vai Não aguentava mais esperar Você voltar Não volta, amor Olha a sua volta Tudo está No mesmo lugar Bora, cumpra! E eu aqui E eu Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Entre amor Diz pra eu ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa pergunta que eu quero Vou ser sério Tramas do sucesso Mundo particular Solas de guitarra Não vão me conquistar O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito Você tá numa selada Cada um por si Você por mim E mais nada Eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Mas vem que eu te ensino Como ser bem melhor Não vai Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Mas vem que eu te ensino Vai Isso é melhor Isso é melhor O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito Você tá numa selada Cada um por si Você por mim Mais nada Eu quero você Como eu quero Eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Mas vem que eu te ensino Como ser bem melhor Apaixona Longe do meu domínio Você vai de mal a pior E vem que eu te ensino Como ser bem melhor Isso é pegada de vazio Joga a mãozinha lá em cima Você é pegada de vazio Você é pegada de vazio Você é pegada de vazio O meu foi nasceu Cacado e corpo colado Vem dançar comigo Quero ser seu namorado Ficar do seu lado Falando O medo Que você é mais bonito O pedaço da vida De felicidade Vem matar logo O desejo Fazer o saqueiro Feliz Vem matar logo O desejo Cante Acabou com a saudade Veneno Tô querendo te beijar De novo Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar De novo O teu beijo Me Como é que a gente já fez Foi pouco Só quem tá feliz Aê Joga lá em cima Go 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 O meu foi nasceu Cacado e corpo colado Vem dançar comigo Quero ser seu namorado Ficar do seu lado Falando O medo Você é o mais bonito O pedaço da vida De felicidade Vem matar logo O desejo Fazer o saqueiro Feliz Verdade Vem matar logo O desejo O canto Que vence Acabou com a saudade Só quem sabe Cada vez Tô querendo te beijar De novo Eu quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar De novo Com o teu beijo Me Toda a gente já fez Foi pouco Eu quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te amar Eu querendo te amar de novo Ei, tá solteira anu Ei, tá solteira anu